Tô com o pessoal do Central do Esporte, ó, beijo pra vocês, valeu, tá? Valeu. É galera, é o garotão lá de Presidente Olegário, botando um abraço pra turma do Esporte Paracatuense, a galera do Central do Esporte, é isso mesmo, estamos conversando aqui pela sua TV Minas Brasil, mais um programa esportivo Central do Esporte, convocando você pra acompanhar o nosso programa, porque hoje nós temos as 10 entrevistas com o presidente da Liga Paracatuense de Esporte, o grande homenageado, o professor Carrocha, e também Zé Cito, falando da homenagem que recebeu da Série B, Thales, o goleirão Guilherme do Alto do Açude, conversou com o repórter Jério Medes. Quem traz o primeiro destaque é ele, que está com a camisa selete, e o Cruzeiro agora embalou na competição. Qual é o seu primeiro destaque, Lianas? Um abraço Douglas, diretor Vantui Machado, Thiago, vocês de casa. Como infelizmente eu não pude estar em Paracatu esse final de semana, estava lá em Belo Horizonte acompanhando o Cruzeiro também, além de dar uma descansada, meu primeiro destaque vai para o Campeonato Brasileiro da Série A, os times mineiros que tiveram um final de semana um pouco diferente, o Cruzeiro com a boa vitória, o jogo onde o Fluminense não teve absolutamente nenhuma chance de gol, e o Atlético Mineiro que viu o Corinthians aumentar a distância na liderança do campeonato. Tá certo, esse é o destaque do torcedor do Cruzeiro, ele vem de preto, mas não torce para o Atlético, rapaz. Ele é o Batiabo. Ô Batiabo, você que cantou com o Gustavo Lima nos 217 anos de Paracatu, sua voz está boa, Batiabo, para você comentar do esporte Paracatuense? O Gustavo Lima é um torcedor cruzeirense, como ele disse aí, é um grande ídolo aqui da cidade de Paracatu, só complementando com o Ranieri desse primeiro destaque dele, que não é o meu destaque, Tupi subiu, hein? Tupi subiu. Tupi subiu, Série B agora, depois de 10 anos nós temos outro galo na Série B, foi o Atlético Mineiro há 10 anos atrás, agora é o Tupi, que é o Galo Carijó, né? A história é mais ou menos se repetindo aí. O meu primeiro destaque vai para o Bzinho, o título da Vida Mariana, que a gente vai estar comentando hoje aí em cima do Alto Assute, que foi um jogaço, a gente vai estar comentando mais aí no programa de hoje. Tá certo, bem o destaque, Tupi na Série B do Campeonato Brasileiro, hein, ô Lhambas? Vamos começar falando aqui da Série B, no programa hoje nós temos uma série de entrevistas, inclusive até com o Gustavo Lima, que cantou aqui nos 217 anos da bicentenária Paracatu. Vamos agora com as imagens da decisão do Campeonato Municipal Série B, e que teve como grande homenageado o professor Zezito. Aí estamos acompanhando o estádio Beira Rio, domingo de manhã, Bateamo! Domingo de manhã, o pessoal da Vila não pôde nem comemorar muito o título de um dia anterior, porque tinha um jogo importante no outro dia. A Vila Mariana sentiu muito, muito mesmo cansaço, principalmente seus dois principais jogadores, que foi o Cuiabano, o Queijinho também do Talos, estavam muito cansados, mas fez o suficiente, fez um gol no início, depois o time do Alto Açute partiu para cima com tudo, o DJ Mazinho até entrou aí no segundo tempo para poder ver se dava uma animada na galera, dava um pouco mais de estabilidade, um pouco mais de tranquilidade para fazer o gol, mas não teve jeito. Estamos acompanhando aí as imagens da decisão do Campeonato Série B, é isso mesmo, hein? A molecada correu bastante no domingo de manhã, agora um detalhe importante, viu, Lhambas? Tem uma galera lá do bairro Nossa Senhora de Fátima dizendo, para você marcar o Cuiabano, o Thiago marcar o Tales e o Delin marcar o Ricardinho. Dá para fazer uma combinação aí, meu diretor? Se não tiver cartão amarelo e nem vermelho, eu marco, tranquilo. Tranquilamente? Não passa, não. Não passa, a bola passa para o jogador. É isso mesmo. É uma correria de Cuiabano ali, você vai botar Cuiabano logo em cima de mim, que sou mais pesado, cara. Sacanagem isso aí. E você marca o Tales e o Delin marcar o Ricardinho. Essa é a combinação perfeita. Quero mandar um abraço para o amigo Sandoval, que está assistindo o programa, ele que deu essa brilhante ideia. Brilhante. Muito amigo. Muito amigo. Muito bom, hein? Estamos acompanhando aí as imagens da decisão do Campeonato Série B. Obrigado. 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 Obrigado.